Meu berimbau, ei, meu berimbau, camarada Ele é imbeitado com lençose, pinta e as coxas do mar Meu berimbau, ei, meu berimbau, camarada Ele é imbeitado com a mão de cada um Meu berimbau, ei, meu berimbau, camarada Ele é imbeitado com a gente que é a quinta unidade Eu entendo, hereno, desfaço, veneno, descoço, então Entre sombendo grande e sombendo pequeno, com a minha razão Na rua do medo não fala, moleque, a minha lição Hoje a gente nunca se grava, esse que tem de coração Não sei a pena, não sei a pena, não sei a pena, não sei a pena Meu berimbau, meu berimbau, camarão Ele é enfeitado com o braço de frita Meu berimbau, meu berimbau, camarão Ele é enfeitado com o braço de frita e a porta do mar Vem, menino, vem Vai ter que acalmar, vai ter que acalmar Amor é na parceira, bandeira na beira Pego o velho de doceira, paga a menina, paga a menina Amor é na parceira, bandeira na beira Pego o velho de doceira, paga a menina Pego o velho de doceira, paga a menina, paga a menina Meu berimbau, meu berimbau, camarão Ele é enfeitado com o braço de frita e a porta do mar Meu berimbau, meu berimbau, camarão Ele é enfeitado com o braço de frita e a porta do mar Que uma palma aí, que uma palma aí